Penso e repenso Talvez platónico cego ou fatal Nem todos o sentimos de forma igual No amor é tudo ou nada O amor com amor se paga É cego e sabido que não te dás Marcado pelo passado que ficou para trás Mas não podemos fazer pagar o justo Pelo mal do pecador É certo e sabido que não te dás Com a certeza que o destino és tu quem faz Há mais marés que maringueiros E serás por sempre o eterno sonhador Oh 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 Nem todos os sentimos de forma igual No amor é tudo ou nada O amor com amor se paga É sempre sabido que não estás Colocado pelo passado que completaste Mas não podemos fazer pagar o justo Pelo mal do pecador É sempre sabido que não estás Com essa coisa que o destino és do que faz Há mais marés que marinheiros E serás para sempre o eterno zunhador Há conquistas e batalhas que travamos Por acreditar que sim Que por muita dor que o amor nos possa dar O amor não se esgota e não tem fim É sempre sabido que não estás Marcado pelo passado que ficou para trás Mas não podemos fazer pagar o justo Pelo mal do pecador É sempre sabido que não estás Com essa certeza que o destino és do que faz Há mais marés que marinheiros Há mais marés que marinheiros E serás para sempre o eterno zunhador É sempre sabido que não estás Marcado pelo passado que ficou para trás Mas não podemos fazer pagar o justo É sempre sabido que não estás Com essa certeza que o destino és do que faz Há mais marés que marinheiros E serás para sempre o eterno zunhador É sempre sabido que não estás E serás para sempre o eterno zunhador E serás para sempre o eterno zunhador